Ah, Janete, você tem a possibilidade de fazer os seus últimos pedidos pra gente tentar te dar um espacinho no céu. O que é você? Eu quero que vocês façam desafios de morte com a carne. Eu adorei! Pediu a Deus, Janete, mas... Peraí, nós só temos carro. Precisamos escolher umas motos, então, né? O que será que a gente vai desenrolar moto aqui nessa cidade sem moto alguma? É verdade, temos um problema. Você ainda tem o contato daquele seu ex-namorado, Ken? Eu tenho. Ah, minha filha, garota! Eu quero falar agora! Vamos pegar o Ken! Vamos pegar o Ken! Pra correr de novo! Leve o celular dela aí, filho. Vê a localização em tempo real da minha cidade. Não, pega! Papai, eu peguei aqui. Sabe onde ele tá? Aqui, ó. Tá marcado. Ah, não, não, não. Não é aí, não. Filha, ele tá lá? Sim, papai. Tá anotado bem lá. Mas o que ele está fazendo naquele lugar? Babi, sinto-lhe dizer que ele está num lugar que não deveria estar. O quê? Quer dizer que o quê? Ah, não! Chifrou você! Agora você pode ficar tranquilo, que ninguém vai te deter com esse seu lindo par de chifres! Para em frente de mim! Olha, papai, esse lugar... E aí, aí, aí... Peraí, periferia! Aqui é a periferia de Nova Iguaçu. Vai. Quem será que o Ken tá me traindo, gente? Quem? Olha ali! Com quem o Ken tá me traindo? O Ken botou silicone atrás! Olha lá, bebê-aranha. A Barbie tá olhando os tubarão, velho. Ah, papai, ela tá com o bumbum virado pra cá! Eita, cacilda! O que a gente vai fazer, filho? A gente vai ter que arrumar alguma forma, derrubar ela pros tubarões ou tentar salvar ela das feras. Não, papai, ela tá de perto dos tubarões. Você vai escolher dar um tapão ou puxar ela. Tive uma ideia, bebê-aranha. A Barbie é só uma boneca. Se eu empurrar ela, ela não vai morrer. Porque ela é uma boneca, tá ok? Barbie, sua burra! Você tá na beirinha e vai tomar chute na bunda! Aí sai, bebê-aranha! Toma, bebê-aranha! Toma! Quem é isso? Ah, papai! Com parada, com parada! Vou ter que salvar ela! Barbie! Vem aqui, Barbie! Segura na minha teia! Segura na minha teia! Vem, 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 vem! Vem cá, papai! Puxei ela! Yeah! Aqui é uma garanha, rapaz! Aqui é uma garanha, rapaz! Papai, melhor tática! Vem cá, papai! Ah, eu também te amo! Agora nós vamos ter uma família feliz! É, mas papai é muito empatético, é muito boa! Ele coloca em perigo e salva do perigo! Exatamente! Agora ela vai achar que eu sou o herói dela! Ela saiu correndo! Peraí, tem um relâmpago macuinha ali! Ela tem um carro macuinha mais lindo! Olha só o meu carro maravilhoso! Ah, peraí, eu não tô conseguindo! Oxi! O que que ela tá fazendo com esse... Olha só esse meu carro tão lindo! Eu amo ele! Por ele, eu faço tudo! Filho, 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 filho! Vamos roubar! A gente vai ter que tentar roubar esse carro dessa maluca, cara! Não, eu tô saindo! Pega, moto, pega, moto! Vamos atrás, vamos atrás! Vamos atrás, vamos atrás! Eu quero uma voltinha com o meu carro! Babi, a gente vai te pegar nessa perua! Babi, volta aqui! Eu ouvi alguma coisa! Volta aqui, Babi! Volta aqui, Babi! Volta aqui! Esse macuinha é nosso! Volta aqui, sua doida! Babi, para o carro agora! Pode... Ih, papai! Eu pensei que saiu! Tá fingindo bebê, papai! Tá fingindo bebê! O que era isso? A gente tava... A gente tinha acabado de se ver, você já... Filha, acho que ela tem aquela... Gente do céu! Olha quem tá pela frente, pessoal! Eu tô mais do mal! Eu tô muito medo! Maninha, cuidado! O papai tá do seu lado aqui! O papai vai cuidar de vocês, tá? Pode ficar tranquilo! Tá, papai! Vamos chegar mais perto dele, porque ele é exótico! Cadê o dente? Isso! Papai, olha só! Aqui é um velho! Vai, vai passar rápido! Passar rápido! Passar! Ele não consegue ver pra baixo! Ele é um minhocão cheio de sangue! Pô, a cara dele ficou diferente quando eu cheguei perto! Ele vai tá olhando malvado pra mim! Ele tá olhando malvado também! Cuidado, filha! Fica tranquila que você tá aqui tranquila com o papai, tá? Ele só não pode te sugar! Ele tem um poder que ele começa a meio que... Atrair as coisas... Não, maminha! Ele engoliu a maminha! Thomas, devolve ela! Olha só! Rapaz, devolve logo a minha filha! Devolve a minha irmã, seu bandido! Devolve ela agora, seu bandido! Nossa, ele tá falando várias coisas de baixo calão! Olha, filho! Ele é muito malvado! Ei, o que você quer em troca dela? Eu quero a base boneca que ela linda! Maravilhosa! Ou aquela roupa rosa e um carro de boneca! Peraí, se eu entendi! Ele quer a Barbie! Você quer a Barbie do novo filme da Barbie? Que vai lançar esse gíngelo que já lançou do novo filme da Barbie? Que parece a Mana Gamer! Quem? Scorpion! Ah, o Scorpion tá papai! Como que você vai trazer a Barbie aqui? Eu e a Barbie são todos os dois gays! Filho, por isso que ele parece uma cobra! Ele deve ser a cobra do Richard Rajon, que o Scorpion faz carinho! Com certeza! Papai, ele entra dentro da jaula só e ele é cobra de boiona! Vamos atrás da Barbie porque eu quero salvar minha moninha! Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que ir atrás da... Papai! Olha só! Eu quero salvar a minha filha! Eu dou a Barbie por ela, então! Eu vou atrás da Barbie lá na casa de boneca dela! Vamos! Vamos, filho! Papai, você vai ter que... Porque agora... Essa é uma super missão! Fala pro meu vídeo o que eu ia falar! Você vai ter que sabotar o... Meu Deus! O que ele sempre quis? O que ele sempre quis? Ele sempre quis ser de mim! Eu não deixava! Aham! O Ken capturou as nossas três motos mais velozes da cidade! Gente, olha só! Eu preciso descobrir com quem o Ken está me traindo! Com Ken, com Ken! Ei, quem tá aí? Com quem o Ken? Quem tá aí? 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 Pera, que bagulho tá sério, velho! A gente tem que subir aqui escondido! Olha só! Eu sei que ele tem umas motos muito potentes! A gente tem que jogar dele! Eu tô ouvindo uma conversa do Ken! Ele deve estar dentro dessa porta aqui, ó! Vamos ver a conversa! Pera aí! Ele tá falando alguma coisa sobre silicone! Vamos ouvir! Gente, vocês ouviram! O Ken tá falando de botar silicone em toda a população da cidade para eliminar o do mundo! Na boca! A única forma da gente vencer ele é fazendo o maior desafio de moto do mundo! Descer um monte de chile de moto! Sim! A gente precisa! Esse daqui é o seu origem! Vamos, vamos ficar! Toma! Nossa! A Barbie tá bocas, papai! Vamos para o monte de chile de moto! Bora pro monte de chile de pegar a moto! Vamos! Vamos! Esse é o nosso desafio! Até porque, rapaziada! A família do Homem-Araia nunca desiste! Desiste! Barbie! Vem, Barbie! Cadê o... Cadê o meu filho? Ei! Ei! Papai! Olha aí! Não vou aí! Parada! É Alzheimer! Alzheimer! É T-D-H! T-D-H! Deve ser! Posso ajudar vocês em alguma coisa? Ih, papai! Não, então eu vou embora Calma aí, Babi, calma aí, calma aí Eu queria te mostrar minha XJ6, a minha ninja, minha nova moto Eu adoro moto, deixa eu dar uma olhadinha nela Filho, distrai ela que eu vou roubar o relâmpago Olha só, Babi, que linda Ei, eu falei aqui para o meu carro Meu carro, caralho Perdeu, Babi Toma, vai, filho, entra aí, filhão, entra aí Vou roubar o meu carro Calma, tô tranquilo Será que você vai explodir seu próprio carro? Pera, 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 pera só, deixa eu ver se eu entendi Foi você que me jogou para os tubarões? Ah, papai Então, Babi, acabou que não teve jeito, né? Quer saber? Eu vou roubar o carro de vocês dois Não, Bebê-Aranha Babi, a gente perdeu o relâmpago Macunha Agora a gente vai ter que se unir contra o Bebê-Aranha Para pegar o carro dele Ah, tá bom, me ajuda Mas você não vai tentar me roubar o meu carro de mim, né? Eu vou explodir, eu quero explodir, mas eu vou ficar sem carro Ô, Babi, você tem noção de que quando um homem e uma mulher se unem Significa o quê? Que eles são namorados Meu carro Homem-Aranha, eu preciso da sua ajuda Você precisa educar melhor esse seu filho Me roubar o meu carro Relaxa, novinha, que eu sou super-herói, tá ligado? E eu vou salvar o dia Igual eu sempre faço Vamos, eu preciso do meu carro de volta Tá, a gente só tem que tomar cuidado porque aquele bebê é uma peixe A gente vai ter que armar um plano É, menor Agora eu tenho um carro novo, né, Macuinho? Vou te colocar um monte de gasolina ditivada Vou trocar seus pneus Vou te colocar um monte de gatinhas na sua mão Quer dizer, no seu capô Vamos diretamente fazer a festa Enganei pro papai e aquela Barbie boneca feia Barbie, Barbie, Barbie A gente tá aqui Olha ali, olha ali Eu sou doente ferro Estou testando minha nova thruster Espero que ninguém me derrube Tem que derrubar ele pra gente falar Nossa, se a gente derrubar ele vai ficar bolado, melhor não, né? Melhor não, melhor não Não teve jeito Homem-Aranha, você me paga Eu vou acabar com a sua namorada Não, doente verde, se é o machista Toma, vai Olha só, olha só Eu sou gênero neutre Olha só, doente verde Eu preciso da sua vida porque o meu filho ficou louco Você tá achando que eu tenho cara de tia da escola pra cuidar do seu filho? Sai daqui, maluco Volta aqui, doente verde Ele Dende verde, eu vou te dar abóbora O pão dele, lavavão É, essa é a hora É, essa é a hora Seguranças carnificinas, olha Vamos ver o que ele tá falando Que ótimo trabalho que vocês fazem, parabéns Eu sinto um cheirinho de bebê Cuidado, papai, papai, papai Olha Eu sou sua fã Eu sou sua fã Amorzinho, a gente poderia levar ela pra casa Né, barbinho Ai, eu adoraria Ela é tão fofa Minha vontade de botar ela dentro de um potinho e levar pra mim Olha só Olha só, vocês não querem entrar pra tomar um cafezinho? anu E é o cale Calma, fi Parabéns Cai, bacai Café, quero A ver Não tem chá Pode conhecer Ah, tem chazinho também Tem nest calma Um que eu gosto é que ninguém tem Você pode misturar os dois Fica muito gostoso Eu gosto Eu Gosto de Nesquik também Aquele com gostinho de morango A E o Nesquik é meu preferido Bebê Você tem os mesmos gostos que eu Que bebo Eu tenho um Maltini com frocos crocantes. Pera! Que isso? Briga de mulheres! Não enxergue a pessoa, minha aranha! Bate o perno, bate o perno! Bate sim, papai! Nossa, ela não cautiu a Alequina, filho! Papai! Eu já ouvi dizer que a Alequina é muito querida por aqui, mas agora eu sou a predominante. Toma! Meu Deus, calma! Calma! Você não pode ser usada com meu papai! Ih, olha lá, me quer te acalmar. Tá, e agora? Eu te amo, Barbie. Agora vamos fazer o nosso desafio pra acabar com o que eu tenho. Trilha de moto! Barbie, vamos fazer manobra, Barbie! Vamos! Mas antes da gente começar as manobras, eu vou precisar soltar o som. DJ, solta o som! Ah, eu não sou o que? É o que eu tenho! Qualquer coisa! Pané, pané! Toma aí, toma aí! Uuuuh! Uuuuh! Ah! Uuum, Toyota, Facebook! A gente tem que... Pega a motodıra! Fácil! Pega a moto zus! Pegue a motozus! Pega a moto寚! Ah! Ah! Papai! Perdeu as mortes A mamãe está aqui A BAB encontrou a BAB é a melhor de todas Sim Eu encontrei Não, ela vai fugir com a BAB, papai Não vai fugir Pega ela Não fecha aqui Não, não, não pode ir comigo Ela vai ficar aí agora no meio do mato Ah, vocês são nerds Ah, não, não, não Essa garota é impossessiva Vai papai, sobe Bora Amassa Me soltem Olha a bóblora Olha a bóblora Conseguimos o desafio Tiramos o silicone das costas Da família aranha Uma bóblora Ela vai ter vários buracos Igual essa daqui Claro Você adora abóboras E é a sua comida favorita Então se você me ajudar nessa tarefa Eu te dou um monte de abóboras Meu pai tem plantação, tá ligado? Adoro E você Barbie, vai me dar o que? Eu vou te dar uns parabéns Adoro parabéns de mulheres Olha só o meu aranha Ele é espantado Tu tá achando que essa Barbie aqui é uma perua qualquer, cara? Olha só, olha só Eu vou lá assustar seu filho Pra dar tudo certo na sua vida Pra te ajudar, minha aranha Nem te expliquei ainda o que eu preciso Ah, mas eu falei O que você quer que eu faça? Olha só Eu quero que você chegue no Bebê-Aranha E dê um susto nele Porque a pressão dele é baixa Ele desmaia quando te vê Doente, para de fazer vilanice na minha frente, cara Você tem que ensinar a ele que não pode roubar carro de Barbies, entendeu? Nem de ninguém, né? É, não sei Tudo bem Eu vou lá então, briga de casal Não tô aqui pra resolver Mas antes disso, eu quero um brinde O brinde é te dar um soco Ai Eu vou me vingar, doente verde Às vezes a gente tem que fazer pacto com os vilões, né Barbie? Não tem jeito Sim, não tem jeito Olha, meu carro linda Ninguém vai parar a minha vontade de vencer a vida E roubar as coisas dos outros Garoto Tudo bem com você? Ai, duende O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui pra te mostrar uma coisa duendística Olha só Eu posso fazer um plano e um acordo com você? Ai, duende Claro que você pode fazer um acordo O que que é? Oi, seu pai Mandou eu te trolar Esse também é muito bom Você morde o que eu fazendo? Dá licença, dá licença Dá licença, ou de casa? É verdade, Barbie Sim É casinha de boneca, meu Parece que foi tudo planejado Imagina que chato Imagina que chato Você não tinha uma filhinha também? Oi? Mas você não tinha uma filhinha? Ah, minha filha não Ela foi pra Febem Porque ela estava fazendo um monte de besteira Ah, para a cabeça dela Tadinha Olha E agora estou tendo que ir arrumar uma nova esposa Para criar uma bebê nova Sabe? Eu estou jogando um moleque no boneco Porque meu filho está Ele está muito triste sozinho Ai, bebê Você está triste Não fica triste Vem aqui Ai, titia Barbie vai te dar um abraço Ai, você faz teu drama Você faz teu drama Ai, minha É um abraço Abraço Eu quero... Segura, papai Ah Pega, pega, pega Papai Solta Vai, papai Cadê o carro? Solta Aqui o carro dela, papai Pega o carro dela, filho Pega o carro Eu dirijo Vem, segurança Vem aqui Faz alguma coisa Vai, ele vai fazer alguma coisa A polícia vai... A polícia vai atrás de nós Com certeza, papai Ah, não Uhul É, filha, me da boca Fica com a polícia Fica com a polícia Fica com a polícia Niga Eu tenho que te dar Eu tenho que devolver para o Tomas Porque é a única forma que eu salvar a minha filha Não A polícia Cadê a música de a polícia? O General Mourão Cadê a música de polícia? Eu não sei, pô Como é que eu vou dirigir fazendo toda a espacatura? Tá achando que eu sou xerox home? Me saiu Vamos direto para o túnel Um lugar bem escuro E apertado A espacitela transportando Aaaaaah Fica aquilo ali na frente Não, não faça isso Não, não faça isso Não, não Não, não A pessoa foi aqui Olha ali Chegamos Papai Mas eu tô com dó dela, papai Olha ali, pessoal Meu Deus Gente É o Chase Salmano fazendo manobras Olha o que ele tá fazendo, velho O que ele tá fazendo, papai? O que ele tá comemorando? Será que ele tá fazendo algum ritual? Vamos espionar ele A gente tem que espionar ele Pra descobrir o maior segredo do Chase Salmano, Barbie Vem aqui, Barbie Vem aqui, Barbie Gente Olha ali na frente Tá cheio de Chucho Charles Os três malditos do mal Mas peraí, como que a gente vai pegar o carro e passar por eles? Eles não vão deixar É verdade Gente, eu acho que eu tive uma ideia A gente vai ter que chegar nos carros Pegar eles e apostar uma super corrida Mas pra isso, Barbie Você vai ter que acabar com o Chase Salmano Não Preparados Apontar Vai, família Toma 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 Terrível Eu vou ganhar a corrida Eu vou ganhar Uhul Cadê você, papai? Uou Uou Ué Esperem por mim Papai A genete Ah, papai Não Ah, eu troca Vem mais pra frente Olha o que eu fiz Barbie, vem cá, Barbie Vamos ver o que o Bebe Aranha acabou fazendo Ah, não Não Bebe Aranha Você atropelou a Janete A Janete? Eu conheço a Janete Como que a gente pode reviver a Janete levando ela pro hospital? Tadinha Ah, eu acho que Ela virou Ih, te assustou pra poder devolver o carro Mas eu acho que Ah, não Ah, toma, Dwayne Toma, 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 toma Calma, calma Eu quero te ajudar, garoto Quer saber? Eu vou te dar um susto e você vai morrer do coração Pronto, ficou caído Agora é só devolver essa rabiraca pro Aranha Pronto Ah, Bebe Aranha, não Ah, pronto Fugi dele, agora eu vou levar para o Homem-Aranha Não, relaxa, Barbie Relaxa, tá muito Calma aí, é só esperar agora Confia no taco do Duende Ele é bom Ele vai começar a criança Mas ele é um vilão Eu não sei Ai, meu Deus do céu Glória Glória Amém, Aranha Você aqueceu o carro, viu? Cara, olha só, Duende Verde Tudo bem que tu é um vilão, cara Mas até que você tem palavra, viu? Mas cadê o meu filho? Ele tá bem, né? Você só deu um susto nele Meu Deus, eu sou nele lá na escola Agora, como eu sou boa e cumpri minha palavra Eu quero que você cumpra a sua palavra Não vai me ar, meu Aranha Claro que não Só um minuto Deixa eu pegar as abóboras aqui Tá no bolso da Barbie Chega aqui, Barbie Tô indo Olha só, pega o carro e vaza Pega o carro e vaza Pega o carro e vaza Vou pegar aqui Aqui Tá no porta-luz ali Tá no porta-luz Ela tá pegando Aí, peraí Cadê o... Calma essa, Duende Por favor, não faça isso comigo Filho, olha só Só pra gente não ficar com pena E não querer entregar ela Eu separei uma lista de infrações Que ela fez durante toda a vida dela Então vamos ler aqui na frente dela Papai, peraí Só mais uma coisa Ela só levou imposto, filho Ao governo federal Ah, mas devemos, né papai Você não podia, sei lá Você não tem aquela habilidade De formar as pessoas no barro Faz ela Faz uma cópia da Barbie com o barro Que tem aqui no chão Ah, eu vou fugir Eu vou fugir Ih, papai Eu vou fugir Vai ter que... Não Pega ela Pega ela, pega ela Vocês nunca vão me pegar Espera aí, gente Eu acho que eu tive uma ideia Eu acho que eu tive uma ideia Um pouco melhor do que... Deixa eu tentar fazer uma parada Eu não cheguei no cartão Vamos ver, vamos ver Papai, o senhor é demais Racha ele Toma, toma Toma, Tomas Toma, Tomas Toma, Tomas Toma, Toma